Começando hoje a nossa saga da viagem para os Estados Unidos, já estamos aqui, arrumando as nossas malas. Já chegamos aqui em Guarulhos, estamos na sala VIP, viemos aqui para comer e esperar um pouco até o próximo voo. Se inscreva no canal. Então gente, já chegamos aqui no hotel, viemos lá do aeroporto, eu nem gravei muita coisa lá do aeroporto, porque estava uma confusão lá, né? Peguei as coisas das malas, talvez a minha espinha está aqui enorme. E agora a gente só vai deixar as nossas malas, a gente só vai deixar as malas aqui. E depois a gente vai para um hotel, onde não tem imposto, a gente quer comprar roupa, umas coisas, a gente quer ver o que tem lá no seu hotel. E aqui está bem frio agora, deve estar 1 ou 2 graus, por isso que a gente está assim, tudo agasalhado. E olha que lindo esse hotel, gente, olha aqui. Ele tem uma temática meio oriental, depois eu mostro mais para vocês, porque agora a gente só vai fazer o check-in aqui e ir lá para o hotel. Chegamos no hotel. A gente acabou de chegar no atlete, eu falei para vocês que a gente estava indo lá no Carlos Bakery, depois a gente vinha para o atlete. A gente foi lá, mas eu esqueci de gravar, só que eu tirei umas fotos, eu posso colocar aqui para vocês também. Gravei um pedacinho para colocar no stories do Instagram, mas eu estou aqui com o meu chocolate quente da Carlos Bakery. E eu estou incomodada com essa minha espinha na minha cara, queria passar uma base, mas a minha base ficou no hotel. Então agora estamos chegando aqui no atlete e daí hoje vai ser basicamente isso. Vou gravar tudo para vocês aqui e é isso, está fazendo agora 3 graus, está muito frio, meu Deus. A gente vai entrar agora na Converse, vamos ver o que tem de bom, né gente, a gente já pegou aqui aquele livrinho de descontos e agora a gente está procurando os descontos. Tem coisa aí com descontos? Aham, aqui é o lugar dos descontos. Vamos ver. Dá uma olhada nisso. Então gente, estávamos lá na Converse para ver as coisinhas, nós compramos dois tênis e assim, só para vocês terem uma noção dos preços de atlete, um tênis estava por 64 dólares e a gente comprou dois por 75 dólares, porque combinou duas promoções, uma promoção de tipo leve um e o próximo pague 50% e mais a promoção do atlete que deu 15 dólares de desconto. Então é mais ou menos assim que funciona. Aí agora a gente está procurando outros lugares, depois eu mostro para vocês as comprinhas que a gente fizer. Agora eu quero muito na Sephora, até para eu passar um negócio aqui na minha espinha que está enorme, e ir para testar os produtinhos e ver se tem novidades, se tem coisa que está compensando. Eu quero comprar muita coisa nas farmácias, mas eu ainda vou ver. Agora a gente está na Colúmbia, mas aqui só tem coisa de esporte que eu não me interesso muito. Porque eu quero ver mais as camisetinhas, as outras coisinhas. Terminamos nosso dia de compras, a gente comprou muita coisa. Só que eu não consegui mostrar para vocês, porque a gente toda hora fica provando coisa, provando tênis, provando roupa. Agora a gente está indo embora. Agora deve ser umas 6 horas. E a gente já está indo e depois a gente vai jantar ainda hoje, né? Temos que jantar. Então é isso. Estou carregada de coisa, estou com umas 4 facolas aqui. A minha sogra e o Arthur também estão cheio de coisas. E agora a gente está indo para casa. Para casa não, né? Para o hotel finalmente. Eu estou morrendo de dor no meu pé. De tanto que eu andei. Quando eu chegar no hotel eu vou desmaiar. Vou deitar e vou desmaiar. A gente está indo andando comer agora. A gente está indo no Olive Garden. Com esse degrau lá, vou tirar foto. Com esse degrau, tá? Aí você pega, tira uma foto, filma tudo aqui. Vou filmar. Aí estou aproveitando que a gente está indo comer e andando na Times Square. Para dar uma filmada para vocês verem como que é, gente. Quando fala que realmente parece que está de dia, realmente parece que está de dia aqui, né? É tanta luz. É muito iluminado, caraca. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Eu nunca vi um poodle desse tamanho. É um poodle. É um poodle. E dá a mãozinha aqui para ele. Eu vou tirar uma, gente. Então, gente, já viemos aqui. Estamos no restaurante. A gente veio no Olive Garden. E a gente acabou de fazer o nosso pedido. E quando vier a comida a gente vai mostrar para vocês o que tem de gostoso. Ele até foi pedir um negócio que eu pedi uma gin tônica. Só que tem um detalhe aqui nos Estados Unidos que eu acho besta. Que é a idade para bebida aqui nos Estados Unidos é 21 anos. Sendo que começa a dirigir com 15, 16. Sendo que aqui é 16 anos para tirar uma carteira de motorista. Na verdade, há anos atrás, tanto a idade para tirar a carteira de motorista quanto para bebê era 18 anos aqui nos Estados Unidos. Mas porque aí relacionaram num estudo que muito adolescente nessa faixa morria por beber e dirigir. Eles decidiram aumentar a idade. E agora chegando nessas bebidas, como eu não posso pedir coisa alcoólica, eu pedi um suco de laranja. E aqui é um restaurante com comida italiana. Eu pedi um fettuccine Alfredo com frango. Na realidade seria mais um restaurante italo-americano, de certa forma. Por quê? Porque parece um outback italiano. Porque é cozinha italiana, só que é a cozinha italiana já influenciada e misturada com os Estados Unidos. E o que é isso aí que você pediu? O que é isso aí que você pediu? Ginger ale, é uma refrigerante de gengibre. E daí o que você colocou dentro? O que você colocou aí dentro? O canudo e gelo. Ah tá, é porque fez umas borbolinhas, pra dizer que você colocou alguma coisa. A gente tá bem aqui, a Atex Expo. Nossa comidinha chegou. Eu pedi um tiginho Alfredo com franguinho, que eu falei pra vocês que iam pegar. O que você pegou aí? Espaguete bolonhesa com frango grelhado. Espaguete bolonhesa com frango grelhado. Essa é a sua alimentícia de Beijing. Tô muito bonitinho. Tô muito bonitinho. Estamos no centro de Unido, indo até o Tower Center. A gente vai cansar. Olha o quanto a banheira tem. O meu lado. Eu gosto de pegar uma roca de tijol no exterior e no interior. Muito legal a paz, a gente falando inglês sozinho. Eu acho que eles falam muito no telefone, assim, porque eles falam de um vídeo certo. Toda hora que a gente fala assim. E olha como nós estamos, olha o nosso estilo, parece só a carinha dele de fora, ó. Gente, tem ideia de alça, não sei o que eu vou precisar. E aqui é o Rockefeller Center. Ah, está bem bonitinho. Aquele ali é o Rockefeller Center? Caraca! Eu fui filmar e daí quase que eu não consegui pegar. Caraca, está muito bonito. O que é essa estátua, gente? Não sei, mas a moral é isso aqui. Ah, a gente vai vir aqui, eu preciso de paixinação. Ah, isso é legal. O que é que eu vou fazer? É legal. E agora eu e o Arthur vamos esquiar. A gente está aqui comprando um negócio para pegar os platinhos e a gente vai esquiar uma meia hora, 20 minutos. Nossa, aqui dentro está tão quentinho. Ela fora tá tão frio. A gente está aqui na pista de vacinação do Rockefeller Center. Ai, eu queria me filmar. Só que eu vou cair se eu fizer isso. Vai! Vai andar! Já saímos aqui da patinação, trocamos os nossos sapatinhos. Daí aqui funciona assim. Você compra o seu ticket e daí você vem aqui e pede o seu número. Aqui, ó. Você pede o seu número e daí ele guarda lá dentro o seu sapato. E também tem uns armarinhos, cara. Uns armarinhos, caso você queira guardar as suas coisas aqui. Mas é isso. Agora a gente está pretendendo ir no Starbucks. Vamos? Vamos? Não me escuta. É você, nunca me escuta. Você fala baixo. Não falo, não. Falo normal. Você falou. Agora a gente vai ir. Espera, espera, espera. Fecha, fecha, fecha. Fecha a porta. Vou colocar minha touca antes de eu sair. Aí agora a gente vai entrar no Rockefeller. Vamos ver o que que tem lá. Minha sogra falou que ela está tomando café. Só que a gente quer ir no Starbucks. Vamos ver. Lá no Rockefeller tem Starbucks? Achando que a gente estava procurando. Bem lindo. Agora a gente vai subir. No top of the rock. No Rockefeller Center. Não pode entrar com comida aqui. Eu tive que virar o Starbucks inteiro. O café. E agora está descendo aqui ainda. Nossa, mas foi no banheiro. 'm a gente, que 대한 bigoted resto. Olha sim! Foi difícil,ờion! Bem ним a um escravar e coca, v слушando aqui colleagues. Nossa Senna está 2016, Uma chegada com dois? Fica da ბ'�表? Essa tagalda é o Wheel! Não, não, é em uma regração ou não!! Isso é vulgar! Fica da присcambiça! Olágar! Não, é um para fora! UR oei Sabe está ali faz o bairro! Olha só! O que é isso? Caraca! E nós vamos entrar ao parque? Agora a gente tá aqui no topo A gente tirou bastante foto Olha! Caraca! Vai ver o que? Não sei, quer usar? Ele nem sabia que ele quer olhar Olha o quadradinho que ele prega Aqui em cima Onde? Cadê ela? Lá, lá, lá Não dá nem pra dar mais Eu não enxergo de longe, sem meus óculos Vou filmar um pouco aqui desse lado também Aqui é uma vista 360 Aqui tem o Central Park O Arthur tá ali vendo A gente já tirou tanta foto Filmou tanto vídeo Que eu nem sei mais o que filmar Oi! Quer ajudar? Quer me ajudar? É O que você vai ver agora? Não sei se dá pra ver daqui A estátua Não vai focar Quer falar alguma coisa pras pessoas? O que é especificamente? Não sei As informações sobre o Central Park? Pode ser Eu não sei se é o maior do mundo Mas sei que ele está entre os maiores parques Parques dentro de uma área urbana Mas cara, é enorme, né? Será que o Central Park foi planejado? Sim Porque pra alguém fazer um negócio gigante desse Eu vou até filmar pra vocês verem É porque Para pensar Tipo, a geografia de Nova York Nova York até um incêndio que teve Tipo, era muito zoado Aí tipo, depois do incêndio Eles fizeram tudo certinho Acho que eles fizeram tudo certinho Porque as ruas são todas quadradinhas E reorganizaram a cidade Também com o tempo Alguém falou Mano, vamos organizar esse negócio Tá tudo zoado Tipo, Campo Grande Não, Campo Grande eu tenho organizado ainda Você tem que ver tipo, o que é a Europa Tipo, a Europa não O conceito de quadra não existe na Europa Sério? Como é que divide as coisas lá? Não é que o conceito de quadra não existe É porque tipo assim Aqui no Brasil é muito comum você falar Tipo, ah, vai cinco quadras pra lá Ou não sei o que É só três quadras aqui Isso normalmente pra cá Por exemplo, pra Nova York Que cinco quadras pra lá Ou cinco quadras pra cá Isso é fácil Você sabe a distância que você vai andar Tudo meio sempre certinho Tudo setado, bonitinho E na Europa não E na Europa não Porque foi São cidades mais antigas Tipo, não tinha tanto Planejamento As casas cresceram sem planejamento Tão grande Aqui é o Central Park Que é o que eu tava falando Tem um lagão ali no meio Tem um lag lá Tem um laguinho pequenininho ali Cadê o laguinho pequenininho? Não tô achando Ali, tá atrás desse prédio aqui Ah, não dá pra ver Mas tá atrás desse prédio Eu achei que ia tá mais frio aqui em cima Mas lá embaixo Não, lá embaixo tava mais frio Aquela hora que a gente foi lá no patinação Tava muito frio Aqui em cima até de volta Acho que é porque pega bastante sol, né? Tipo, o sol tá pegando bastante, né, gente? E se a gente pegar mais sol O vento não afunila tanto É Lá embaixo é afunido por causa dos prédios Essa daqui é o Central Park Essa daqui é a Central Park Essa daqui é a Central Park Essa daqui é a partida da Central Park Essa daqui é a partida da Central Park E tem muita segurança Se a gente quiser entrar Como é que consegue passar com a criança A gente tô com crise Com a segurança A gente deve entrar Mas é isso Tem muito, muito marido Tem chão Aí a gente tá na primeira direita A primeira loja de tudo bem preto com rosa e brilhante. Muito legal, né? Aqui na frente tem uma prada, e várias lojas muito caras. Não tá porque eu por uma Gucci, uma Dolce Garena, a gente vai no Tiffany agora. Eu tô te tentando no Tiffany. Vocês podem ser tão pesados. Olha, ficou lindo aqui. Tchau. Hã-ha! Hã-ha-ha-ha! Hã-ha! Hã-ha-ha! Hã-ha-ha! Eu gostei bastante do hot dog, comeria de novo, agora a gente tá comendo batatinhas Ele é bem simples, mas é bem gostoso Vou sentar na Apple Vamos lá Tem uns lugarzinhos aqui que o pessoal sentar e tem um lugar que vai o pessoal vir trabalhar e conectar na tomada ou no notebook deles É um lugar que você percebe que é bem feito por turistas mesmo, sabe? Não é só uma loja Eu gostei muito dos negócios que tem os verdes, essas partes de verde no meio da loja, sabe? E agora tá me dando um palestrinho, que tira foto, selfie e coisas assim Eu tô aqui, né, assistindo a palestrinha e daí você ganha um iPhone pra você ir fazendo as coisas que ela tá mandando pra você Que ela tá explicando Então ela acabou de falar uma coisa sobre as selfies E daí ela fala pra você onde você tem que apertar Então a gente tava vendo aqui e gente, a câmera desse celular é muito boa, muito boa Vou continuar vendo o que ela tá explicando Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto